Para a gente ir ao vivo para as ruas de São Paulo, girar a nossa reportagem, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, o Unicef, afirmou que mais de 900 cidades do Brasil tiveram avanços acima da média nacional em políticas públicas voltadas para crianças e adolescentes. A Soraya Lawandi tem os detalhes para a gente. Bom dia, Soraya. Oi, Colombo. Bom dia para você também. Bom dia a todos. Estes municípios onde vivem mais de 8 milhões de meninos e meninas melhoraram e aumentaram mais do que a média nacional em alguns setores, como saúde, educação e proteção contra a violência, impactando positivamente na infância e na adolescência, inclusive lhes rendendo o selo Unicef. Então, o Fundo das Nações Unidas anunciou que 923 cidades das regiões Norte e Nordeste, além do Norte de Minas Gerais e Mato Grosso, melhoraram significativamente suas políticas públicas para crianças e adolescentes entre 2021 e 2024. Eles dizem que para alcançar esses resultados, as cidades premiadas se dedicaram a promover o bem-estar nessa fase, então, infância e na adolescência, aprimorando a educação desde a creche até a transição para o mundo de trabalho, investindo em saúde física, mental desses meninos e meninas, também promovendo hábitos de higiene, acesso à água potável, protegendo essas crianças e adolescentes contra a violência, garantindo proteção social a famílias vulneráveis, especialmente aquelas de povos e também comunidades mais tradicionais. Um dos representantes do Unicef no Brasil explica que a instituição, a Unicef, não está celebrando as cidades com melhores indicadores, mas sim aquelas que mais progrediram em relação à sua situação em 2021. Ele destaca também o esforço dessas cidades em regiões vulneráveis que conseguiram superar o atraso e melhorar significativamente. Ele diz ainda que, apesar dos desafios existentes, os avanços alcançados pelos municípios que conseguiram, com essas melhoras, receber esse selo da Unicef, merecem ser celebrados. Ele enfatiza também que o trabalho realizado nessas regiões, principalmente no Norte e no Nordeste, tem como objetivo garantir direitos fundamentais para esses meninos e meninas, incentivando o desenvolvimento até contínuo dessas cidades, para que essas crianças e adolescentes tenham uma trajetória plena, com oportunidade, proteção e melhores condições de vida. Soraya Lawanti, ao vivo e direto de São Paulo.